As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum, 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 tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Nesse amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Vai ser que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Nesse amor dolorido Que me faz sozinho Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Como eu sempre quis Pois meus sentimentos Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Da janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senta-me e ama Onde está você Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir Preciso ouvir de você Diga pra mim De coração Conta de vez Qual a razão Que te levou Pra tão distante Assim de mim Diga pra mim Se vai voltar Estou cansado De chorar Quero saber Quero saber Eu ainda não dormi Eu ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senta-me e ama Diga pra mim 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 Tentei Diga pra mim 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 Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Pena que eu não posso ser Um namorado E você quer ter Dê um buru danado Pra ganhar o pão Eu não tenho custão Pena que eu não posso lutar Um anel de bilhões E você vai jogar A minha principal Eu sou um caral Eu sou um fabricão Mas se você quiser ganhar um grande amor Eu limpo a minha vida inteira pra você Hoje eu vou ser sincero Hoje eu vou ser sincero no originador Pena que eu não tenho custão Pena que eu não posso lutar Pena que eu não posso lutar O anel de bilhões Eu juro ser Eu juro ser sincero no originador Quando a gente vê Eu quero trabalhar e desforçar bastante Lá fica na altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Oh, 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 oh Mas hoje só posso te dar O meu coração Oh, 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 oh Mas hoje só posso te dar O meu coração Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer Eu vou morrer de te esperar Se eu sempre vou seguir Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto Essa é solidão Me diz pra que Tentar fugir Tentar fugir Tentar fugir Tentar fugir A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, e você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse, que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim? Que amor é esse, que me faz sofrer, e longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade, tem vontade de te ver, estou louco por você Vem, vem me traz a felicidade Eu me invito desse amor, eu já não sei do que for A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, e você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse, que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim? Que amor é esse, que me faz sofrer, e longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade, tem vontade de te ver, estou louco por você Vem, vem me traz a felicidade Vem, vem me traz a felicidade Eu preciso desse amor, deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade, tem vontade de te ver... Vem, vem me traz a felicidade 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 E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Vem Toda alegre Tem vida bonita Sabe que é gostosa Com esse desejo Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí Sem asaboros E aí Em E aí Chega que mania Vem Toda alegosa Demina bonita Sabe que é gostosa Como enfim, seu jeito faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então Me ajuda a segurar Então me ajuda Então me ajuda a segurar Essa barra que gosta de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Então me ajuda a segurar Então me ajuda a segurar Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Amém. Quem sou eu? Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quantas reportas pra achar? Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Só Deus sabe Quantas portas pra achar? Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou pisar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quero ouvir todo mundo cantando nas netas Olá! Viste de show! Olá! É só por você Quero ouvir comigo! Vamos na olímpia! Olá! Que legal! Olá! Que legal! 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 É por você, este fingir nada a querer, é por você, este desejo de sofrer, é por você, é por você, só por você. Só por você a minha vida tem sentido, você é o grito que responde ao mesmo porquê, porque a ave do amor fez o seu ninho, nesse meu peito que só bate por você. É por você, este ouvir sem responder, é por você, este arrepio de lhe sentir, é por você, este chegar sem avisar, é por você, é por você. Só por você, este temor de se achegar, é por você, esta coragem de se dar, é por você. Essa vontade de vencer, é por você, é por você, só por você. Você é o grito que responde ao mesmo porquê, porque a ave do amor fez o seu ninho, nesse meu peito que só bate por você. Você é o grito que só bate por você. Nesse meu peito que só bate por você. Nesse meu peito que só bate por você. Nesse meu peito que só bate por você. Lavei meu coração, as águas da paixão, e te esperei aqui. Reguei aquela flor, guardei o meu amor, guardei o melhor de mim. Ouvidos eu não dei, e só acreditei, no que guardei de ti. Porque pra mim bastava saber que te amava, e te esperei aqui. A solidão chegou primeiro, imaginei você depois, mas é assim que a vida faz. E hoje eu sei que nunca mais, nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nós dois, nunca mais outra vez. Nunca mais, nunca mais o amor que a gente fez, nunca mais. Nunca mais, quem ama espera até o nunca mais. Quando quem a gente ama diz, jamais, a gente ainda espera um pouco mais. Nunca mais, nunca mais. Ouvidos eu não dei, e só acreditei, no que guardei de ti. Porque pra mim bastava saber que te amava, e te esperei aqui. Nunca mais, a solidão chegou primeiro, imaginei você depois. Mas é assim que a vida faz, e hoje eu sei que nunca mais, nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nunca mais, nós dois, nunca mais outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez, nunca mais. Nunca mais, quem ama espera até o nunca mais. Quando quem a gente ama diz, jamais, a gente ainda espera um pouco mais. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nós dois, nunca mais outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Quem ama espera até o nunca mais. Quando quem a gente ama diz, jamais, a gente ainda espera um pouco mais. Nunca mais. Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora O seu amor por mim não tá com nada O meu coração virou saco de pancada Você quis brincar de amor só por uma noite e depois me esqueceu O seu coração não tem um pingo de todo meu O seu amor por mim é tão pequeno Que passa dentro de uma agulha e ainda sobra espaço Sonhei colocar meu mundo inteiro no fundo do mundo seu Mas seu coração não tem um pingo de todo meu Cansei de levar porrada Cansei de levar canseira Cansei de chorar sozinho por um amor só de brincadeira Cansei de contar as horas no relógio que você me deu E o seu coração não tem um pingo de todo meu O seu amor por mim é tão pequeno Que passa dentro de uma agulha e ainda sobra espaço Sonhei colocar meu mundo inteiro no fundo do mundo seu Mas seu coração não tem um pingo de todo meu Cansei de levar porrada Cansei de levar porrada Cansei de levar canseira Cansei de chorar sozinho por um amor só de brincadeira Cansei de contar as horas no relógio que você me deu E o seu coração não tem um pingo de todo meu Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me ama Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Vamos, senhor, vai! Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acorde nem no amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ou barbada moda que não sai da moda As mesmas conversas Que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Tudo mais que acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ou barbada moda que não sai da moda As mesmas conversas Que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Tudo mais que acabou o amor Quando estou com você Está tudo bem Se estamos distante Eu não sou ninguém Você é o meu tudo Um amor sem fim Um amor sem fim Peço meu amor Fique por favor Pertinho de mim 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 Tomara que eu seja O que você procura Fica certo assim Você é pra mim Um veneno que cura Ficar sem você Não tem jeito não É um sofrimento pro meu coração Estou com saudade, preciso te ver Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco Longe de você, longe de você Ficar sem você, não tem jeito não É um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não É um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não Tenho ciúme de você Não dá pra esconder E amar assim não me faz bem Como é que eu posso imaginar Em dividir o seu olhar Com outro alguém Tenho ciúme de você Sou louco por você Passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Sou ciumento Sou até demais E nessas horas sou capaz De magoar quem machucar meu coração Eu quero é tudo de você Eu quero é tudo de você Te dividir A razão O que eu mais quero é ter você Perto de mim Tenho ciúme de você Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você Passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Vamos juntos Sou ciumento Eu tô até demais E nessas horas sou capaz De magoar quem machucar meu coração Eu quero é tudo de você Te dividir Só se eu morrer Não tenho culpa Se eu te amo tanto assim Se eu me acende a paixão E que se dane a razão O que eu mais quero é ter você Perto de mim O que eu mais quero é ter você Perto de mim O que eu mais quero é ter você Que me acende a paulha Obrigado, Chipeau Obrigado, Chipeau Obrigado, Chipeau Obrigado, Chipeau